Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje vamos fazer uma parada que muita gente me pediu Desde que o King Piece virou o King Legacy, muita gente falou Gox, refaz os vídeos comparando as frutas, porque agora tá tudo diferente Então eu resolvi ouvir vocês e se esse vídeo tiver um bom feedback, tiver 1.200 likes Eu trago um outro vídeo comparando alguma outra fruta, talvez a Fênix Cara, comparar a nova Fênix com o King Legacy vai ser incrível Tô começando aqui com a Light, que é o mais fácil, eu tenho a Light no Blox, tenho a Light aqui no Grand Piece Então vai ser tranquilo, as outras frutas eu vou ter que caçar com alguém, mas eu sempre acho, então não tem problema, beleza E bom, pra dar um diferencial, eu tô aqui com o Facecam, geralmente eu não faço esse vídeo aqui com o Facecam E tô iniciando no King Legacy, já que eu sempre iniciava no Blox Fruits Então você já sabe que é um vídeo diferente, porque no outro vídeo eu comecei no Blox Fruits E depois finalizava com o Grand Piece, agora a gente vai começar aqui, talvez ir pro Grand Piece, talvez ir pro Blox Fruits, não sei Beleza? Visto que explicamos tudo, vamos lá galera Temos a Light Light aqui bonitinha, agora tá totalmente diferente de antes, tá muito mais legal Então bora conferir ela aqui, começando com o Light Bullet Olha só, fica a luzinha aqui, toma, beleza, faz o sonzinho, da hora demais, os efeitos, tranquilo Temos aqui agora o Light Magnum, que também é muito da hora, toma, 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 toma Nossa eu adoro esse ataque velho, é muito satisfatório usar esse ataque, de verdade, muito satisfatório Morra! Tranquilo, foi de boa Temos também o Light Fly, que agora tá bem diferente, agora rebate, tem um sonzinho bonitinho Não tem um barulho rebatendo, mas rebate direitinho, cara Light Light aqui agora tá funcionando perfeitamente E detalhe, no outro vídeo eu não mostrei a Light Light despertada no Blox Fruits Então já é um diferencial, a gente já consegue notar um diferencial dos vídeos, beleza? Bom, vamos lá, a gente tem que ver aqui agora o Light Mirror, que também tá muito brabo Toma, usou, toma, cê é louco Esse ataque aqui é bem parecido com o que tem no Grand Peace, mano Já tá bem, bem diferente Deixa eu tentar usar de novo com mais distância Toma, uou Pegou direitinho, cara Pegou direitinho a distância, cê é louco, eu acho isso que é da hora Tipo, vai pegar certinho, vamos ver ali agora, aquele ali, toma Uou Tá, aqui já não pegou, já teve uma distância máxima, beleza E pra finalizar, temos aqui o Light Burrage Toma Ué, 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 ué Ah, o Light Burrage é diferente Eu achei que o Light Burrage era aquele que caía do Blox Fruits Não, idiota, cê tem que segurar o dedo Então calma aí Light Burrage, toma Nossa senhora, que louco Que louco, tá muito diferente de antes, cara Tá muito melhor A Light Light melhorou muito aqui no King Peace King Legacy Caraca, galera Caraca Bom, vamos fazer o seguinte agora Vamos lá pro Blox Fruits Que a gente vai conferir agora a Light Light Despertada de lá Porque eu não tinha comparado com a Light Light Despertada Beleza? Então, vamos pra lá Beleza, meus amigos Estamos aqui agora no Blox Fruits E a gente vai ver aqui A Light Light Despertada Como eu falei pra vocês Antes, eu fiz Sem tá com despertar Então já é mais um diferencial Pra esse vídeo Beleza? Vamos conferir aqui a Light com poder máximo Com todas as novidades Certo? Então, Divine Arrow É engraçado que tipo A Light daqui ficou tipo Nada a ver com os outros Mas toma, Divine Arrow É tipo aquele Pistol Tome Beleza Ok Sword of Judgment Toma Que é tipo aquele ataque especial Do King Legacy Beleza Light Speed Destroyer Que esse aqui é o meu preferido Toma Serião? Serião, velho Que no melhor ataque Na minha opinião Fez isso Bom, enquanto isso Vamos ver aqui o voo O voo agora Tem uns efeitinhos A gente consegue se redirecionar Isso é bem interessante Bem da hora Toma, toma 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 Certo? Agora a Vega Agora a Vega Toma, toma, toma Beleza Gostei Manda esse combo aqui A Light Light Despertada aqui do Blox É sensacional, cara E por fim agora Light Não Wrath of God Fúria Do Deus Tome Nossa senhora Velho Que louco Que louco É muito legal a Light Light Aqui, cara Muito legal Principalmente esse ataque Esse ataque pra mim É o melhor de todos Não tem como É o mais da hora Comenta aí se esse é o mais da hora pra você também Beleza? Light Light aqui ficou De parabéns Principalmente pra você poder redirecionar Aonde você quer ir Com a Light Redireciona aqui Já era Acabou De boa Tranquilo Brabo Lightning Arrow Mais uma vez E toma Pegou Matou Na verdade nem pegou Mas enfim Bom Agora galera Pra finalizar Vamos dar um pulo Lá no Grand Peace Pra gente poder Testar a Light Light De lá Certo rapaziada Estamos aqui agora No Grand Peace E bom Tô aqui com a Light Light Essa é a minha sorte Pelo menos na minha conta Eu tenho a Light Light E bom Aqui a gente já pode ver Que é bem Bem completa né Bom Eu acabei de entrar no server Espero que As animações Os efeitos Não estejam Bugados Não estejam carregando ainda Vamos testar Vou testar sem nada mesmo Porque eu acho que é mais rápido E nem vou chamar ninguém Porque Acho que vai ser mais rápido também Beleza? Testar nesse NPC aqui Eu vou tacar ele a táxi Então 3, 2, 1 E Light Lunge Vamos ver como é que funciona esse Ah Esse aqui É Mas esse aqui precisa de player Não velho Eu vou precisar de alguém mesmo Pra testar Vou precisar de alguém pra testar Porque não vai ter como Senão Como é que eu vou testar Uns ataques? Calma aí Light Kick então Pera aí E Toma Beleza Nossa senhora Olha o som com delay velho Tá carregando os efeitos ainda Light Ray Esse aqui também é bem diferente Só tem aqui no Grand Piece Esse ataque Mano Regaça A Light regaça aqui no jogo Mano Cê é louco Frita 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 Dá até pra fazer um desenho aqui ó Fiz um desenho style Certo Light Fly Também é muito brabo Toma Tamo voandinho Não conseguimos redirecionar Tem os efeitinhos também A mesma coisa O som O som é constante Isso que é interessante Beleza Tá pra voltar Agora que fedeu né Pra voltar que fedeu Pra voltar que fedeu Calma aí Não velho Eu usei o ataque errado Usei o ataque errado total Mano Se não tá vendo aqui os ataques Pelo menos eu acho que aquele é o único ataque Que precisa carregar alguma coisa Eu sempre troco os ataques aqui do Do Grand Piece Se eu tivesse pegado aquela espada Eu conseguia sobreviver Mas somos de base Certo Bom Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos voar de novo Voamos Toma Agora a gente vem aqui E Mirror Click Kick Nossa Esse aqui também é brabo mano Esse aqui é brabo Se eu tivesse ido a longa distância Teria sido até melhor Que faria a mesma coisa Que aconteceu no No King Legacy Tá ligado Bom Vamos lá Toma Fomos levado E Wow Sinistro cara Sinistro demais Sinistro demais 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 E agora The Wells of Light Que é tecnicamente Aquele lá do King Peace King Legacy Toma Cê é louco Esse aqui também é brabo Pelo menos assim a gente consegue comparar né velho Cê é doido mano Muito bom Muito bom Mas esse aqui também é um ataque muito sinistro Muito sinistro Kick Toma Brabo E Só realmente falta pra gente testar O Light Lunge Que é Com a espada velho A gente vai ter que testar com algum bicho Que spawnar aqui Porque aí já é mais rápido Já é mais tranquilo A gente consegue ver rapidão Beleza Então vamos só esperar que esse coelho nascer aqui E a gente enfrenta eles e testa Acho que vai ser mais fácil do que chamar alguém Ter que parar alguém pra fazer alguma coisa Pra poder vir aqui Ok Decidi largar a mão de ser mané E vim aqui Pra Marineford Ali tem alguns bichos Mas eu acho que eu vou nos quitar lá dentro mesmo Se eu conseguir mostrar É sucesso mano Ou tento vir aqui talvez Não sei Calma aí Vamos ver Vamos fazer um teste aqui Beleza Calma aí Calma aí Calma aí E Calma aí Sério que não pegou mano Tava pertinho Tá pelo menos aquele ali não tá agitado Então calma aí Que a gente vai testar nele aqui E toma Foi Sério que eu vim de tão longe Só pra isso velho Realmente só foi esse o ataque Mano Foi muito De boa o ataque Sacanagem comigo Sacanagem Agora eu tô tendo aqui que sofrer com esses caras Tô tendo que sofrer Que agora eles voltam lá pra cima Felizão E eu tomo aqui os ataques Mas realmente Era apenas isso cara Só isso Toma Acabou E usou o ataque Triste Triste Mas pelo menos Testamos aqui Com o NPC Não tem problema Ele vai me atacar Será? Eu acho que vai Eu acho que vai Bom Agora sim Vou fazer o seguinte Vamos lá pras três telas Eu acho que todo mundo gosta disso Vamos ver Qual que se saiu melhor Beleza? Então Bora lá Eu acho que todo mundo gosta disso E é isso galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já sabe, deixa o seu like e se inscreve, beleza? Lembrando, lembrando, lembrando que se vocês quiserem eu posso fazer de outras frutas também, só basta deixar o like aí e comentar bastante, enviar o vídeo para os amigos, que daí eu vou entender que todo mundo quer que eu traga outro vídeo comparando frutas, as frutas que receberam modificações, beleza? No caso, no King Legas, refazer os vídeos comparando, beleza? Bom, então é isso, valeu, falou e fui!